O agora tocou de novo é o Psyll, tadinho, ele tem Turet, ele liga, ele vai mandar mensagem, ele liga e desliga, ele tem toque, em seguida ele manda mensagem, ah lá, filha da puta, liguei por causa do flow, agora foi de, não foi o Turet não, filho da puta, te amo. Como é que vocês chegaram no Psyll, cara? Foi por causa de ver o Dilera? Foi por quê? Então, eu já vi o Dilera, né? O Dilera é aquele negócio, ele é carismático pra caralho, filho da puta, não para de ligar, agora é a Turet, eu vou desligar, agora é a Turet dele, olha lá, ligação de vídeo. Aí, o, mano, o Dilera é carismático pra caralho, engraçado, todo mundo ama o Dilera, ele tem aquele jeitinho que dá vontade de se cuidar, ele é muito fofinho, e ele chega de regatinha, bermudinha, em cima dos joelhos, fala lá, olha só. E aí, quando ele chega, eu já venho aqui, ó, puxo o arco, ele já dá aquela desviada, ele faz assim, ó. Aí, eu conheci o Dilera, eu comecei a pesquisar, falei, mano, será que tem mais galera do YouTube que tem, Turet? Pesquisei, aí eu encontrei o Psyll, e o Psyll já era conhecido por conta do Defante, né? O Defante já gravou alguns vídeos com ele, só que eu achei muito louco a diferença dos dois, o Psyll, ele é periferia, quebradona, marra, aquela marra do carioca, eu falei, mano, olha que diferente a personalidade dos dois, Eu falei, eu vou tentar juntar os dois. E os comentários nos vídeos do Psyll, era só, grava com o Dilera, grava com o Dilera, grava com o Dilera. Aí, eu entrei em contato com o Psyll primeiro, antes do Dilera. Falei, aí Psyll, você nunca gravou com o Dilera? Ah, tô tentando, a gente sempre conversa, mas nunca marcamos nem nada. Eu falei, peraí. Comecei a trocar ideia com os dois, falei, vamos gravar? Juntei os dois naquele vídeo de Sinuca. Mano, foi muito foda, porque a partir daí, não só foda pra mim, mas a partir daí eu vi que pra eles também, eles começaram a se juntar pra caralho. Eles criaram, tipo, o bonde ali deles, do Turet, estão fazendo vídeo pra caralho, tem muita collab agora com os dois juntos, tá dando uma visibilidade legal pra caralho com os dois. E o Turetcast, quem inventou essa porra? Fui eu também, fui eu também, tipo, porra, tá na onda o podcast, todo mundo tá fazendo podcast. Pensei que fosse falar, tá na onda o Turet, tá ligado? Todo mundo tá com o Turet, chupa meu cu! Aí o... Aí o... Acabou com o Cielo, desculpa com o Cielo, desculpa com o Cielo, e o desculpa é Turet também, né, mofona. O que que eu tava falando, caralho? Que você inventou o Turetcast. É, aí eu falei por cima, assim, falei, mas vamos fazer um podcast, só que eu não quero um podcast onde eu entrevisto vocês. Quero que vocês, junto comigo, entrevistem só gente, assim, imortal. Só vai gente louca. A gente levou o Alec Fumaça, levou o Huawei de Petrópolis. E você pica também. Mano, ele tem Turet também, não... Como é que é trocar ideia com esse cara? Não dá. Não dá. Ele simplesmente fala o que quer. Mano, o Turetcast, viado, o Turetcast não dá pra ser feito ao vivo, sabe por quê? Ele fala o que quer. Ah, o E não sei o que. Gatinha bonitinha. Ele começa a cantar. Mas assim, isso é maravilhoso. Não é uma crítica, eu amo. Só que assim, não dá. O E é muito engraçado. Mano, ele é demais. Mas assim, o cara com um coração enorme, isso é louco. Topou na hora participar. E assim, o Turetcast não dá pra ser feito ao vivo. Primeiro que às vezes os moleques falam umas coisas tão absurdas, é nem por eles. Eles têm a licença poética pra caralho. Porra. Às vezes o YouTube derruba o canal, imagina. Mas também, é um bagulho que tipo assim, que eu tenho que ter muito cuidado. Pra não parecer que eu tô ignorando os moleques. Por quê? Eu tenho que tentar fazer a entrevista seguir. O primeiro eu fiz sem pauta, eu acho. Foi com o Alec. Mas eu deixei passar tanta coisa. Porque você tá trocando a ideia, chupa meu cu, entra em outro assunto. E aí você esquece de falar desse assunto que você tava. Quando você vê, você fica, carai, o que era pra eu falar? Que a cabeça vai longe. Ah, sim. Aí no segundo eu botei uma pauta. Aí enquanto os caras ficavam, chupa meu cu, goza, goza, goza. Falando palavrão pra caralho. Eu esperava e seguia a pauta. Porque eu tinha a pauta. Só que aí eu fiquei preocupado. Falando, porra, se eu faço um ao vivo, sai meio como se eu estivesse ignorando os moleques. Não é isso, tá ligado? Entendi. Aí eu até troquei ideia com eles. Falei, rapaziada, ó. Não vão pensar que eu tô ignorando vocês. Mas eles, não, Julião. Então, porra, você tá certo pra caralho. Vamos, pai, não sei o quê. Porque a galera interpreta o que quer. É igual o Psyll. Psyll tem uma galera que acha ele forçado. Como é que é forçado, gente? Tem Turet. Então, quero dizer. Tem um laudo. Como é que é forçado, caralho? Não tem. Não existe isso. A Turet é justamente isso. Não é forçado. É que o Psyll, ele não tem controle, né? Muito menos. Muito menos. Ele é mais jovem que o Dileiro. Então. Ele é um cara que lida diferente com a parada. E tem um outro tipo de personalidade. Ele é mais rebelde, de certa forma. Porra, mas eu amo demais, mano. E sempre que a gente vai gravar, o que eu faço? Ainda mais quando é uma galera que eu ainda não conheço. Tipo, eu não conheci o Dileiro, nem o Psyll. Então, vamos se encontrar, almoçar. Depois vamos gravar. Não, vamos. Beleza. Fui no restaurante. Nossa. Xingou garçonete. Cuspiu no chão. Rasgaram o cardápio. Caralho. Rasgaram o cardápio. Caralho. Mano, os caras aloprou. Os caras aloprou. Aí você tem que tentar trocar ideia com a rapaziada. Falar, ó. Não, eles têm Turet. O dono do restaurante ri. Acho que é piada, porque a galera não conhece. Aí, o próprio Psyll. Sou deficiente. Aí o cara entendeu. Tá ligado? O próprio Psyll, então, tipo, ele foi lá e contou a parada. Isso que é uma parada que tá sendo muito foda dos dois estarem aparecendo assim pra caralho. É, que tá todo mundo vendo que existe essa porra. Então, eu acho que o YouTube, inclusive, tinha que dar uma moral pra esses caras. Ah, e quanto que o YouTube vai dar moral pra quem? Entendeu? O YouTube tinha que dar uma moral. Também acho. Eu falei no vídeo lá. É 100 mil casos por ano. Porra, imagina você descobre que você tem Turet. Primeiro, você deve ficar numa puta tristeza em casa. Falar, caralho, não vou sair na rua, senão eu vou apanhar, vou arrumar briga. Que foi o caso do Psyll no início. Depois, ele foi se soltando. Então, aí, o cara pesquisa e encontra os dois e se sente bem. Então, olha a motivação que os caras passam. Então, tem que dar uma moral pra esses caras, caralho. O YouTube tinha que dar um... Às vezes, tira a monetização dos caras. Aí, você tá de sacanagem. É.